E o Ministério Público Federal pediu a suspensão do SISU, pelo menos até que as falhas do Enem sejam resolvidas pessoal, um verdadeiro absurdo tem acontecido aí com essa prova. O pedido ele busca evitar aí que as inconsistências na correção do Enem já admitidas pelo MEC venham prejudicar milhares, eu disse milhares de estudantes que participaram aí do SISU, que é o sistema de seleção unificada. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o SISU utiliza resultados do Exame Nacional do Ensino Médio para o acesso dos estudantes para as instituições de ensino superior. Além do MEC, o INEP também vai informar os motivos que geraram tantas inconsistências aí nas correções das provas do Enem. Então é isso pessoal, vamos aguardar, por enquanto está suspenso o SISU, qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Então não deixe de se inscrever para ficar sabendo de tudo sobre o Enem 2019, hein? E tomara que dê tudo certo para que todos nós conseguimos ir para a faculdade. Valeu pessoal!